Fala, nossa churrasqueira! Tudo bom com vocês? A receita de hoje é rocambole, feito com ragu suíno gran corte. Essa receita aqui é garantia de sucesso. Você já sabe que vai ficar boa antes mesmo de fazer. Pois a gente vai rechear com queijo, presunto, ovos e olha só, por tudo, por cima de tudo isso, ainda vai uma bela fatia de bacon pra dar aquela finalizada que a gente tanto ama. Então bora para os ingredientes e para o passo a passo. A gente vai começar pela massa do rocambole com esse ragu de pernil de 300 gramas. Eu vou usar dois pacotes e aí eu vou levar aqui pra um bol, junto com alguns temperinhos pra deixar ainda mais gostoso. Porque vocês já sabem, né? Essa massa de ragu suíno já vem temperada, fresquinha, ela é congelada pra usar menos aditivos e conservantes e é simplesmente uma delícia. Vou juntar os dois pacotes com talinhos de salsinha pra gente poder aproveitar a salsinha por completo. Salsinha picada e cebolinha. Mas ó, se você não quiser ter o trabalho de picar esses ingredientes, como eu já falei, essa massa daqui, ela já vem temperada, já tá pronta pra uso, viu? E a Grand Corte, ela tem granjas próprias. Por isso o seu produto tem maior qualidade e é 100% rastreável. Coloquei uma camada de papel filme pra gente poder abrir essa massa do rocambole. E aí a gente vai fazer uma camadinha bem fina. E você pode observar aqui que essa massa de ragu, ela não tem grumos de gordura. O que fica melhor ainda. Vou colocar o queijo e a gente deixa aqui as partes da laterais sem o recheio, porque é onde a gente vai fechar esse rocambole. Vou colocar também presunto e ovo cozido. E agora a gente vem fechando esse rocambole, ó. Pega aqui essa parte e junta bem pra gente poder fechar. E do outro lado, a mesma coisa. Certeza que vai ficar bom isso aqui, né? Pode apertar bem, tá? Pra gente poder juntar todos os ingredientes aqui. Com o bacon, a gente vai formar aqui uma trança. Pra poder colocar por cima do rocambole. Aí tentar colocar, ó. Intercalar uma parte mais grossa com uma mais fina. Isso geralmente acontece com o bacon. Então uma sim, uma não. Uma por baixo e uma por cima. Uma por baixo e uma por cima. Uma por baixo e uma por cima. E uma por baixo. A gente vai intercalando. Agora a gente vai pegar o rocambole. E colocar aqui em cima. Com a ajuda do papel filme, a gente vai compactar o bacon no rocambole. Ó, pra ele ficar coberto com o bacon. Pode dar uma pressionada aqui. A gente quer que ele fique bem bonito. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus. E eu vou levar o rocambole pra assar. Então a parte do bacon fica pra cima pra poder dourar. E eu vou levar pro forno a 180 graus por 45 minutos. Até o bacon tá bem douradinho. E vamos ver como é que tá por dentro esse rocambole. Olha isso. Gente, o cheiro tá incrível. O sabor deve tá melhor ainda. Com certeza, né? Não tem como ficar ruim. Eu vou ficar por aqui comendo. Vejo vocês na próxima. E até mais. E até mais. Uuu.